Futebol da Melhor Qualidade 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 Saída de jogo do Benfica Que agora perde o jogo, quero ver Nuno Moreira Nicolás Otamendi Rafa Arthur Cabral com a bola Que chance pra fazer Gol Pra empatar o jogo Que resposta rápida É lá em cá, Caio Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada Mas olha aqui a arrancada Olha a habilidade pra passar por toda a defesa E aí foi só marcar 1 a 1 no placar Jogo aberto Já passou pelo marcador E aí vem a cobertura Leitura perfeita Arthur Cabral com a bola Cruzamento no meio da Muvuca Passa por cima do travessão sem muito perigo Perde a posse De Maria com ela Gol Enfoguetados no jogo Que vitória é um atrás do outro De olho no placar 2 a 1 Arthur Cabral Atenção Bola enfiada Para no goleiro Tem rebote Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, Vilani A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Rouba a bola Na boa na moral Na defesa Vão encaixando contra-ataque O zagueirão ficou pra trás Boa defesa Agarra o goleiro Arturo Cabral Arturo Cabral com a bola A marcação coxida Ele avança Cortou o passe Olha só Cavadinha pra encobrir Golaço Gol Gol Tá com frio Pega esse lençol goleirão Que cavadinha sem chance de defesa cara a cara O placar mostra 3 a 1 De Maria Bem na moral Só na bola corta o passe Dá o bote Dá o bote Pra cortar o passe Se levantar a cabeça dá pra passar Ele deu no gol Fecha a porta Mas não afasta Bloqueia Bloqueia Mais uma Salva o goleiro Boa defesa, Caio E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida Lá vem o escanteio na área A jogada era boa Mas não deu certo o ataque Recuperam a posse Tem espaço Pode vir o contra-ataque Enfia a bola pra correr Atenção Olha o gol Gol Pra voltar pro jogo Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada E aí cara a cara não teve medo de arriscar um chute mais forte E foi muito feliz Bateu bem na bola 3 a 2 3 a 2 No placar A bola volta a rolar A marcação sobe Pra atrapalhar o goleiro De Maria Arthur Cabral Lançou no meio da área O cruzamento vem de graça pra defesa Saída tranquila por ali Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Boa interceptação O ataque parecia bom Se precisar tem opção De Maria cruza na área Opa Valeu a intenção Arriscou o voleio Mas isolou Sem perigo Sem perigo e sem direção Mas pelo menos não teve medo de tentar Bem, bem no lance Na moral ele corta De Maria Boa interceptação Tava de olho ligado De Maria com ela De Maria Manda pra área E a arbitragem Encerra o primeiro tempo Fim de papo Por enquanto Palmas de pé pra essa figura Que primeiro tempo Caio Ele fez um primeiro tempo sensacional Mas não foi suficiente Saída de bola Segundo tempo Vitória parcial do Benfica Vantagem mínima Artur Cabral com a bola Cortou pra dentro Defende o goleiro Fica com ela Segue o jogo O árbitro Pega a falta Carrinho forte Carrinho Pegado Rapaz Tá aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado Olha só a rapaziada descendo com ele E eles perdem a posse de bola E eles perdem a posse de bola no ataque Tome pressão Corta o passe Segue no ataque Pegou na defesa Saiu É escanteio Soca a bola Soca a bola Corta o cruzamento No escanteio Rafa É só fazer Rafa E a bola não entra Que chance Na cara do gol Que chance perdida Caio E esse gol pode fazer falta Guga O ideal Era aumentar essa vantagem Pra dois gols E assim Não correr riscos É pra fazer Defende o goleiro E tá aí o amarelo O árbitro não deixa passar batido E foi bem demais Vilani O lance era bom Não tinha sentido você parar Pra punir o ataque O jogo tá parado Vem a alteração Bateu Vem o escanteio na área Fica com ela o goleiro Tava pressionado Saída de bola errada Olha o que faz O meu goleiro Deu de graça Bola enfiada Pra correr Falta marcada É pro Benfica cobrar O jogo tá parado O Benfica vai usar o banco Número 20 Número 20 Bolo E entra Número 10 4 Bola em profundidade Tenta sair Tenta sair Tem marcação Arthur Cabral Tem espaço Dá pra avançar Que bola roubada Segue no ataque Pra torcida Pra torcida É pra bater Vai descendo com a bola Domina Tá na área Tá marcado O relógio marca 25 minutos Da segunda etapa Entrada limpa Precisa Retoma da boa Bateu De muito longe Pro gol Jogo parado É falta E é perigosa Atenção Tem alteração Atenção Atenção Olha o gol Gol Bateu como E onde quis Sem chance Pro goleiro Que cobrança Vilani Ele pega com a parte interna Do pé E bota uma bela curva Na bola Parecia que é pra fora E ela volta Pra dentro do gol É pra quem sabe Recomeça o jogo 4 a 2 Bolão Bolão Dá pra chegar Bolão Dá pra chegar Golaço Gol Do futebol Gol Maravilha De novo Segura essa bicicleta Que eu quero ver Golaço Sensacional Técnica perfeita Pra acertar Essa bicicleta Bola voltando a rolar 5 a 2 No placar Que isso Atenção Boa Bola enfiada Eita E a jogada Não deu em nada E arriscou Tentou Caiu Caiu Ele não é ave maria Mas é cheia de graça Engraçadinho senhor Engraçadinho É a história das 3 graças A desgraça A sem graça E a nem de graça Pra fazer o gol Defesa Defesa Espetacular Vai tentar armar o contra-ataque Foi falta O árbitro no entanto Deu a... Olha o gol do Di Maria Galpotti na hora do chute Que espetáculo Salva a defesa David Neres recebe Pode partir Tem espaço Nas mãos Entrega o goleiro Atenção O perigo Gol Que vacilo do meu goleiro Entregou A paçoca No lance Tá aí o replay Errou na saída de bola Aí não pode né Simplesmente deu pro adversário fazer o gol O placar aponta jogo de um time só Que goleada Vem Vem Tem espaço Dá pra descer No travessão Tá viva Corta o cruzamento Afasta o perigo E a marcação E a marcação ficou Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Bateu Bola viaja pra área Soca a bola Corta o cruzamento no escanteio É agora Toma a bola dentro da área 44 minutos Vai subir Não fosse a falta sairia na cara do gol Pode vir o vermelho E o árbitro mostra o vermelho Foi bem o árbitro A chance de gol era clara E era o último homem Acabou Três pontos para o Benfica O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje Foi uma atuação realmente muito sólida Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje No destaque E a atuação individual Caio Foi muito importante pro time nessa vitória Vilani A cobrança é sempre alta E hoje correspondeu em campo Ajudando o time a construir o placar